Vai, olha aí, mais vale uma garota verdadeira do que uma trabalhadora mentirosa Às vezes ela só é baladeira, velho Mas o dia virado com as gata do lado e aonde termina eu não sei Com o bolso forrado de Porsche no lacro e o ano todo eu volquei Fogando fogado, cara de malvado, fragrância, perfume francês No corre da grana, tô tipo CR7 Contando várias milha pra roucar minha de chefe Se o papo for garota, tô tipo Igor Guilherme No amor ou no Pix, 4M se diverte Quatro dias louco com as louca lá do S Inveja não busca mais de um bilhão na net Tradicionalmente, hoje eu como quatro, esquece Tão falando que essa mina é baladeira Tá na segunda e só volta sexta-feira Ninguém tá puro de corriginzinho na mesa Tá solteirinha mesmo, assim é verdadeira Tá falando que essa mina é baladeira Só na segunda e só volta sexta-feira Ninguém tá puro de corriginzinho na mesa Tá solteirinha mesmo, assim é verdadeira Mais vale uma garota verdadeira Do que eu me atrapalho nas ruas no cotidão Sai em biquíni decote com a interrogação de quem me dá Tá baladeira Modelo G2 Modelo naip de artista, pique de celebridade Se elas quer colar, avisa aí cola na grade Que hoje eu tô com o Igor, o que ele pensa nós já sabe Liga as faixas rosa e avisa que hoje tem homenagem Matizzi, voltando a base do soco na costela E poucas ideias pra loque e pra comédia Deixa que as ideias que nós se divertem Só liga as pandoleiras, avisa que o final é cheque Tropa no risco deste lado, bem longe do mau olhado E de todos pequenos, de todos bico Avisa que hoje eu tô pesado Vem que vem no recado só pra te passar um aviso Tão falando que essa mina é baladeira Sai na segunda e só volta sexta-feira Ninguém tá puro e com origemzinho na mesa Tá solteirinha a mesa, assim é verdadeira Tão falando que essas mina é baladeira Sai na segunda e só volta sexta-feira Ninguém tá puro e com origemzinho na mesa Tá solteirinha a mesa, assim é verdadeira Ver dentro, ver, fudei, não pra fazer tiktok Não trava bumerangue com a cara de criminoso R.J.S.P. é o moleque do malote Ninguém tá puro mesmo, é a tropa dos faz gostoso Vem que chama essa puta baladeira Vem toda feira e faz meu pau de mamadeira Quer me dar buceta de segunda a sexta-feira Mas já vem ciente que nós não é de brincadeira Bebê, ainda é segredo, me pede no pelo Vem que eu sou promessa e já vem querendo herdeiro Agora tá fácil, senta pro meu radigueto Se o assunto é copa, nós é campeão Ah, e se ela quer mamar no escuro, mas ninguém tá puro Então pra que esconder e deixa ela viver? Chupa pra suas amigas ver Se ela sai de rosa, ela joga na cara e sabe que é gostosa e se cair na prosa Tu se fode que essa aí é baladeira E se ela sai de vestidinho, pois sem talcinho, cabelão na bunda O semblante não tá de brincadeira Maluca, segunda, cordona e rebordose Te arruma, te anima, escutando a mistrofa Nós puma, bate o carro, eu de boné da loja No estilo BH, na minha pochete eu tô quer glock Se me deve, me paga, bigode do camarote Cash não vem na conta e tá roncando nos stories Só molhando as palavras em gold, jack e ciroc Vai planta, me paga, faz o pix, deixa forte Que esses garotos sabem viver a vida Manda um troco, paz que troca, dignidade por cifra Patrimônio e ouro, umas goma na vila Só com carne branca, escravidão nas vidas Redwood, morango e pêssego na ciroc Vermelha na mesma cor do batom que a felina me beija Água cristalina, céu azul e pé na areia Na lancha dos mídias, verificada, festeja Várias em pelo Vogue, nem sabe meu nome Verde conteúdos, favela consome Conduta de band, vaspo tá de bronze Nós vive sem leme, o crime não é o creme Conduz o volante, como buzifante Que marcha de filme, adulto que rende Tão falando que essa mina é baladeira Sai na segunda e só volta sexta-feira Ninguém tá puro, licor e gizinho na mesa Tá solteirinho, a mesa sim é verdadeira Tão falando que essas mina é baladeira Sai na segunda e só volta sexta-feira Ninguém tá puro, licor e gizinho na mesa Tá solteirinho, a mesa sim é verdadeira Mas vale uma garota, verdadeira Porque eu não trabalho as baladeiras Tão falando que essas mina é baladeira Ave Maria, tinha que ser o de oreira Vai avisar na concorrência Você tá voando, cachorro E foguete não tem rei Tchau 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 Tchau